Olá pessoal hoje eu vou passar aqui uma uma dica né para você aí que quer montar aí um prato saudável um prato low carb hoje eu tenho aqui essa receitinha vou montar um prato aqui para você ver o que é um prato low carb que vai proteínas e legumes e vegetais então vamos lá eu tenho aqui umas coxinhas de frango vou colocar aqui umas coxinhas de frango eu tenho aqui legumes cozidos que é chuchu com cenoura cozido bem temperadinho aqui com azeite com chimichurri com limão tá isso aqui é um prato saudável para você quem precisa aí fazer uma alimentação mais controlada né livre de carboidrato e aqui eu tenho uma couve que foi feita no alho tá eu fritei o alho quem gosta de couveu pode colocar bastante couveu no seu prato essa couve foi temperada com alho frito tá no azeite daí eu coloquei um limãozinho e aqui também coloquei chimichurri limão tá então esse aqui é um prato low carb você que quer fazer uma refeição saudável procura colocar proteínas legumes e vegetais no seu prato tá essa é uma receitinha que inclui aí para você fazer uma dieta bem saudável tá bom gente eu só não coloquei cebola aqui nesses legumes aqui porque em casa quem vai comer não gosta muito de cebola então hoje a nossa receita está a salada sem cebola tá bom gente então é isso espero que tenham gostado da dica do prato low carb faça aí na sua casa e tem aí um bom bom apetite e a pessoal eu também não falei do frango frango foi feito na fritadeira elétrica tá não adicionou nenhum tipo de óleo ela fez foi tirar o óleo que tem no frango né que ela escorre o óleo que tem para a bacia de baixo para a bandeja então uma carne bem saudável que eu fiz aqui o franguinho feito na fritadeira elétrica tá não foi frita no óleo e sim na fritadeira elétrica então esse aqui é o nosso prato de hoje tá espero que tenham gostado não esqueça de compartilhar o vídeo se inscrever no canal tá que assim o YouTube vai ver que vocês estão gostando do vídeo e vai espalhar esse vídeo para mais pessoas e assim a gente vai poder estar colocando mais receitinhas como essa aqui no vídeo no YouTube tá bom beijos até o próximo tchau